E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer um vídeo gameplay comentado aqui do Capcom Arcade Stadium Bom, tem uma lista de jogos aqui que eu quero testar com vocês e é bom trazer conteúdo novo pro canal Jogos que a maioria nunca viram e também eu não vi, tá? Então vai ser bacana aqui gravar uns videozinhos testando aqui os games, né? Esse aqui é um deles que eu quero testar, que apesar de... Esse aqui, se eu não me engano, ele é um jogo novo, tá? Novo assim, né? Uma versão nova, são jogos antigos, mas uma coletânea nova Tá, vamos lá Pessoal que tá assistindo, por favor, não esqueçam de clicar no like, comentar pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal Like, voadora no like sem dó, velho, sem dó Voadora do Sub-Zero, do Bruce Lee, enfim Olha, dá pra gente escolher o tipo de controle Tá, vamos no controle normal, que é o que eu tô usando Não, tem que conectar a rede por enquanto Inicendo o modo offline Acredito que não vai dar nenhum problema, concordo Bom, é isso aí, cara Capcom Arcade Station Olha só Boas-vindas ao Capcom Arcade Station Jogue todos os seus clássicos favoritos dos fliperamas A Capcom tem o prazer de apresentar o Capcom Arcade Station A melhor maneira de jogar todos os seus jogos clássicos favoritos dos fliperamas São vários jogos de tiro, de ação, de luta Há opções para todos os gostos Deixe aqui Deixe que as cabines renderizadas em 3D E as meticulosas opções de exibição Levem você de volta aos dias de glória dos fliperamas Uma nova maneira de jogar Contando com várias configurações úteis Como o recurso retroceder O ajuste de velocidade E a possibilidade de salvar o jogo a qualquer momento Você nunca verá uma experiência retro tão agradável quanto essa Com o sistema de classificação Você pode até conseguir competir com os jogadores do mundo todo Olha que legal, cara O melhor de tudo é possível aproveitar todos esses recursos Jogando com seus fliperamas favoritos da Capcom Modos Copy e Versus Modo Revesado Dependendo do jogo você terá a opção de jogar os modos Copy ou Versus com outras pessoas Basta inserir um crédito para cada pessoa que for jogar E depois o personagem Ah, para selecionar Nossa, da hora Que bacana, mano Eu nunca vi essa versão Bom, isso aqui é meio que um emulador, né Praticamente, né, mano Carregar o jogo Favoritos Menu Classificações Menu Configuração do sistema Vou baixar um pouco esse som aqui Para não ficar tão baixo a minha E outra Legendada em português do Brasil, né Até que, enfim, as coisas estão mudando Isso é bom Filme de créditos Lojas Bom Ah, tá Ele mostra ali do lado O jogo Caramba, que jogo é esse, mano Ah, esse aqui é famoso, hein Strider Nossa, final fight, mano Muito louco Street Fighter 2 Capitão Comando Mano, esses jogos aqui para jogar De dois é muito louco É, tem bastante jogo aí, mano Vamos testar alguns aqui Primeiro, deixa eu ver a lista inteira Nossa, Bionic Comando, cara 1987, caramba Acabou os jogos? Acabou É Poderia ter uma lista maior de jogos aqui, né Mas tudo bem Vamos testar aqui um clássico Mr. Street Fighter Deseja ir para a Microsoft Store? Como assim, velho? LT Não estou entendendo isso Espera aí Oxi Japonês Como assim, mano? Eu tenho que comprar o jogo? Não estou entendendo isso Ah, mano, fala sério Que bagulho escroto, velho Gratuito Capcom Arcade Stadium Street Fighter 2 Nossa, eu tenho que entrar na loja da Microsoft E comprar o jogo? Cara, isso é ridículo, mano Mano, ridículo, cara Ah, esse é o jogo de graça, né? Nossa, mano Que zoado, cara Nossa, zoado, zoado Eu pensei que você pagava X E vinha todos os jogos Você tem que comprar um por um, mano Mano Cara, totalmente mercenário isso aqui, velho Mercenário isso aqui, velho Fala sério, mano Não dá pra acreditar, velho Eu pensei que você entrava no jogo E já vinha tudo, mano E já vinha tudo, mano Você tem que comprar um por um pra poder jogar, velho Cadê o Street Fighter? Nossa, velho Nossa, velho Mano Mano, esse bagulho de retroceder é bem no tela, hein, cara Nossa, cara Não, na boa Uma boa Uma boa Isso aqui que vocês estão vendo É a minha primeira reação, cara É como se eu fosse um zoar normal Tá ligado? E Ganhei um troféu aqui Nem sei o que que é Ah, é só retroceder Nossa, soco forte Desse lado, velho Ah, entendi O controle tá tudo diferente aqui, mano Cara Na boa Eu até recomendaria Se você comprasse ali o jogo E viesse tudo esses rumos aqui, né Que é coisa que você pode conseguir de graça na internet, né, mano Você baixa lá o emulador E vem tudo Todas as versões E no emulador No emulador você pode configurar a imagem Pode configurar o controle Nossa Sinceramente Eu não Eu não compraria isso aqui, mano Assim, né Quem Quem não tem acesso Quem não sabe fazer as coisas Tipo, instalar o emulador E tal Configurar Baixar as rooms Tá ligado? Nossa Nossa Como é difícil Tá rolando com soco forte aqui Então quer dizer Você instala Aí tem lá os jogos As rooms, né Que a gente chama De cada jogo Nada mais dizer que é a mesma coisa que o emulador Só que cada Cada jogo Ah, que você mexe aqui Como se você estivesse jogando num fliperama Cada jogo Cada jogo você tem que comprar Não tem jeito Mano, a configuração do controle é igual a do Super Nintendo Todo perdido Aí Ah, não deu tempo Aí eles colocaram um jogo De graça Pro pessoal Ficar com vontade De jogar o resto Ei, dona Capcom Ah, tudo bem, né Mano É A Capcom tem uns direitos autorais Desse jogo aqui Mas você pode conseguir de graça Baixando o emulador Aí já era, né Mentira Pegou É uma coisa Que eu tenho que falar Que eu tenho que falar, mano Aí Aí é Aí é Preferência minha O controle do Playstation Acho melhor Pra jogar jogo Street Fighter Eu acho melhor Desde o Playstation 1, tá Ah, tem que colocar a ficha Que ficha Gente, Happire Gente, occasion Cara Toda hora eu me confundo ali e aperto o botão de retroceder As vezes nem é porque o controle é melhor É que o controle que eu sou mais acostumado a jogar jogo de luta, Street Fighter, é o do Playstation Não que seja melhor, realmente Porque eu não tenho o costume Esse pad aqui do controle do Xbox One, eu acho pequeno, acho estranho pra jogar Olha Caramba, mano Ah, mano, caiu do outro lado Ah, fala sério Toma Será que dá pra fazer o esquema da máquina também? Ah, aqui você mexe na câmera como se você estivesse jogando Isso aqui é o esquema da máquina, tá? Isso aqui é só pra quem é raiz, ó Ó Ah, quando você aperta tem ali a animação do botão Ah, ai, ai, enfim Eita Quebrei as costelas do Zangief, mano Aí você olha pro lado, tem outro jogo rodando Como se você estivesse numa sala de fliperama, né? Opa, vamos lá Eita Tchau. 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 Tomei. Nossa. Olha ali, viu que eu soltei a defesa embaixo e deu a banda. Nossa Chega Salvar o jogo Tá Lista de golpes Ah, o bagulho é arrumadinho, né, mano E cada jogo é 10 conto Se você acha que vale a pena, né Gastar Isso Pra poder comprar o jogo, né Enfim Reviva clássicos da Capcom Ah, tá O 1943 é de graça, né Aquele jogo de Aquele jogo de De aviãozinho Tá, mas é isso aí, galera Fizemos aqui um vídeo Uma gameplay comentada Simples pra gente poder conhecer Capcom Arcade Edition Edition ou não Estadion Espero que vocês tenham gostado Baixei o jogo aqui rapidinho Só pra fazer essa gameplay Deixa aí nos comentários O que vocês Acharam dessa versão Vale ou não a pena comprar Vale não a pena jogar Deixa aí nos comentários Alguns jogos Alguns jogos Alguns jogos a intenção De criar a gameplay Vai ser essa Falar, conhecer Interagir Passar experiência Trocar ideia Isso aí é a intenção Aliás, desde o começo Do meu canal Era isso, né Tipo, você passar Experiência de Gamer Pra outro gamer E assim você Interagir E poder Criar conteúdo Na comunidade Beleza? Então é isso aí, galera Muito obrigado pela força Não esqueçam de deixar o like Comentar, compartilhar Pra ajudar a divulgar O vídeo E o canal Beleza? Um grande abraço E até o próximo vídeo Falou!